Olha essa. E aí? Bateu duas horas ou bateram duas horas? Isso aqui é concordância, gente. Qual a forma correta? Joga nos comentários. Bateu duas horas ou bateram duas horas? É bem simples. É bem simples? O verbo bater, assim como o verbo soar, certo? Soar de som, não é? Soar de suor. Esses verbos aí, eles concordam com o numeral. Esses verbos, eles concordam com quem? Com o numeral, gente. Então, se o numeral é menor do que dois, singular. Então, eu iria falar assim, ó. Bateu uma hora. Por que eu vou usar bateu no singular? Porque é uma. O numeral é uma. Então, isso quer dizer que aqui o correto é bateram duas horas, porque o numeral são dois. O numeral é o número dois. Então, menor do que dois é singular. Certo? Você poderia dizer assim, ó. Bateu uma hora e cinquenta e nove minutos. Ainda assim que seria bateu. Porque uma hora e cinquenta e nove minutos é menor do que dois. É menor do que dois, é singular. Certo? Então, eu vou ter essa regra aí do verbo bater e verbo soar. Então, você vai falar, soou uma hora, soaram duas horas. A concordância é feita com o numeral. Tá certo? Item correto. Item B, né? Bateram duas horas. Tá bom? O bom desses exercícios é você, primeiro, analisar se você sabe ou não. Segundo, é aprender, de fato, como cada regra dessa, ela se comporta. Tá bom?